Sou Tiago Araújo, professor na Rede Estadual de Ensino em Sorocaba e filiado ao PCO, e venho me solidarizar ao Partido da Causa Operária contra a perseguição política e juridicamente ilegal que o partido, suas redes digitais e o companheiro Rui Costa Pimenta vem sofrendo nas últimas semanas. A extinção do STF, do TSE e outras instituições burguesas que servem as classes exploradoras são reivindicações problemáticas do PCO desde sua fundação. Todo apoio ao Partido da Causa Operária na legítima luta pela liberdade de expressão e contra a ditadura do STF.